Canal dos melhores forrons do momento Baga-luba, a fera do amor Exclusiva, DJ PS original, o rei das exclusividades Não prometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem, quando chegava e vê já fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nova e diz que quer sumir Como eu vim da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu tô destressada, às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma ódio blindada, Fortaleza tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir Veta, quando lembra das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho de caneta Nós dois na perlineta Vermelho sangue, eu de touca e você de jaqueta Da cidade toda na madrugada Na marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nova e diz que quer sumir Como eu vim da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu tô destressada, às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, São Paulo tá foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir E aí, e aí, e aí, e aí Um gaga louva Exclusiva DJ PS original e DJ Wesley Mix O rei das exclusividades Meu bem, quando chegar, vai ver, já fiz as malas Que eu ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nova e diz que quer sumir Como eu vim da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a parte que nós não tem fim Às vezes eu tô destressada, às vezes parada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio blindada, Fortaleza tava foda Quando cê sai de casa eu fico sem dormir I, 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 i Amada louva A pera da mão Apoio Celta, Luizu, Vila Stories, Lava Jato, Rafael, Mila Tatu, RP Divulgações, Clayson Famosinho, Lava Jato WS Apoio